Canápolis está localizada às margens da BR-153 no Triângulo Mineiro, a cerca de 40 quilômetros de Itumbiara. Nenhum dos 12 mil habitantes poderia imaginar que Apacata Cidade seria palco de um assalto milionário. Mas aconteceu e foi na modalidade sapatinho, quando é feito às escondidas, sem alarde. Renderam o gerente na data de ontem, permanecendo com este durante a noite e a madrugada, e de manhã deslocaram para a agência, onde renderam o segurança e realizaram o roubo logo em seguida. E a partir do momento que eles conseguiram o valor, eles deslocaram com o gerente para a zona rural e onde ele foi abandonado. O tenente Wellington Naves, comandante da Polícia Militar de Arapurã, tão logo foi informado do assalto ao Banco do Brasil de Canápolis, se dirigiu com a equipe dele até a BR-153 e acabou se deparando com os assaltantes na rodovia. Tenente, o que aconteceu a partir daí? Ok, a partir do momento que a informação chegou, nós deslocamos para a rodovia, onde foi realizado um cerco de bloqueio, e deparamos com esse veículo. A partir daí, iniciou uma perseguição na BR-153, sentido a centralina, ocasião que os autores acidentaram o veículo. E, neste momento, eles entraram no mato, no matagal próximo àquela rodovia da 153 com a 452. Neste momento, verificando se o veículo havia algum refém, né? E verificando que não, nós constatamos naquela ocasião que o dinheiro do roubo estava no veículo. O valor roubado pelos ladrões e recuperado pela polícia foi de 1 milhão 180 mil reais. Por causa da alta quantia, o dinheiro teve que ser contado por uma máquina eletrônica de uma agência bancária da cidade. A partir desse momento, não parou de chegar policiais no local. Tropas especiais do Triângulo Mineiro e Goiás se juntaram para tentar prender os ladrões. Até um helicóptero foi usado na ação. Nós tivemos lá um aparato muito grande de policiais. Eu quero crer que lá tinha de 40 a 50 policiais militares de Goiás e de Minas. Nós contamos aqui da parte de Goiás, o COD. Tivemos apoio do COD, CPT aqui de Tumbiara, CPT de Morrinhos. Estava aí o coronel regional também. Viaturas de área daqui, viaturas de área de Arapurã, Tupaciguara. O comandante de Araguaína desceu para cá, estava lá conosco também. Além do pessoal do Canil, tanto do estado de Goiás como do estado de Minas, fizeram varredura com os cães na mata e o GRAER de Minas Gerais, o helicóptero de Minas Gerais. Homens fortemente armados foram espalhados pela rodovia com o objetivo de encontrar os ladrões. Outra parte do efetivo entrou no mato para onde eles fugiram. Foram horas de buscas floresta adentro. Mas até agora, nenhum dos suspeitos foi encontrado pela polícia.